Começou o último debate parlamentar do mês de novembro e os trabalhos começaram com o primeiro-ministro no Parlamento a debater com os partidos a transparência como fator de desenvolvimento. Ulisses Correia Silva defendeu na sua intervenção que há uma tese e estratégia construída para manchar a horrabilidade do governo. Mais uma vez o tema transparência sobe ao Parlamento para o debate, o que leva o primeiro-ministro a dizer que há uma estratégia de oposição para manchar o mérito do governo em matéria de transparência. Mais uma vez estamos aqui para reafirmar que as diversas tentativas desde 2016 de lançar suspeições, insinuações, difamações e acusações políticas sobre o governo para criar percepções de falta de transparência e de corrupção não tiveram sucesso e não vão ter sucesso. Há uma tese e uma estratégia construída e repetida sistematicamente para manchar a honorabilidade do governo. Não teve sucesso e não vai ter sucesso. Cabo Verde é um país reconhecido internacionalmente pela boa governança e baixos riscos reputacionais sociais associados à corrupção. Somos o primeiro na região africana no ranking das liberdades políticas e cívicas e políticas. Primeiro na região africana no ranking da democracia e cidadania. Segundo na região africana no índice de percepção da corrupção. Líder no ranking da governança pública na África. Defendeu que a estabilidade, boa governança e baixos riscos reputacionais associados ao bom desempenho económico e social têm colocado o país com níveis de atratividade de investimento estrangeiro e originado o aumento de financiamento das instituições internacionais e parceiros de desenvolvimento. Ao longo do seu discurso, nomeou as reformas e medidas implementadas pelo governo que, segundo Correia e Silva, têm reforçado a transparência e gestão das finanças públicas para depois pedir o fim das suspensões. A boa governança e a transparência não são processos acabados em nenhuma parte do mundo. O governo está empenhado em melhorar a qualidade da administração do Estado. E já é tempo de abandonar a política de suspensões. Neste país existem instituições. Usem as instituições judiciais caso tenham dados ou elementos que indiciem prática de crimes de infidelidade, peculato, participação ilícita em negócios, corrupção ou outros tipificados por lei. O governo está à vontade, como sempre esteve, e não teme absolutamente nada. O debate é obviamente livre, mas deverá ter utilidade para o país. O debate seguiu-se com reações dos partidos com assento parlamentar.